Olá, meus amigos! Então, seguindo em partidas interessantes que a gente joga depois de gravar a primeira, foi difícil, hoje eu escolher uma. Todas as partidas que eu joguei com o Niltinho foram fantásticas. Um jogador excelente, muito criativo, né? Então, veja, foi essa partida aqui, né? Ele tomou pra frente, eu ameacei dar uma, tomar duas. Aí ele jogou, quando ele jogou, eu joguei cá, né? Veja, se ele joga lá, ele levava esse, né? E eu acredito que aí seja fim triste de amor, né? E ele viu, né? O danado viu. Se joga, por exemplo, aqui, eu já dou ele lá, ó, né? Já dá lá, direto, né? Se toma, 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 toma duas, né? E eu acredito que tá mal aí, né? Vai, sacrifica e joga lá, ó, né? Aí a coisa fica ruim. A mesma coisa, se joga aqui, né? Joga lá, olha. E não deve ficar muito bom, né? Toma, toma duas, toma, 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 né? Sai e tá um jogo gostoso, né? Então, isso daqui é só pra vocês verem que tinha opções, né? Então, ele não podia jogar. Se ele joga, joga, você sai. Ele só tinha esse daqui pra sair. Aí eu dei, né? Tomei, ele veio, tomou, tomou, eu joguei esse, ó. É claro que se ele joga cá, né? Aí tá ameaçando. Só pra vocês verem ameaça. Não que eu joguei pra ele fazer isso, né? São ameaças. Aí eu joguei. Ele veio. Agora começa a ser bonita a partida, interessante, olha. E eu joguei lá. Veja, agora eu vou recuperar a peça. Mesmo que se ele jogue e joga cá, ó. Eu troco. E agora eu ganho a peça, tá vendo? Ele não pode vir que eu dou lá, ó. Né? Ou até dou aqui direto e passo pra dama, né? Então, ele teria que dar. Aí ele jogaria, né? E eu jogo lá e continuo a ameaça da peça de novo. Não adianta ele sacrificar que ele não pode porque tem uma e duas. Aí o danado, ó, arrumou um lance fantástico. Né? Um lance que me surpreendeu. Esse daqui, ó. Olha que coisa linda. Eu fiquei com a peça lá sem ter o que fazer. Né? Sem ter o que fazer. Aí ele veio, eu troquei. Ele veio, eu dei. Ele veio. E aqui começa outra parte interessante da partida. Veja. Aqui foi muito interessante, pessoal. Aqui eu calculei, né? Se faz dama, teria algumas complicaçõezinhas. E aí eu vi um ganho sui generis, né? Lá, ó. Olha que lindo. Né? Em que peça ele matar a dama e ganhar na oposição, tem uma troca inevitável pra ele. Pra mim aqui, né? E qualquer lance que ele der, por exemplo, com essa peça, aí eu ataco e ganho a peça. Né? E ele matar igual ele matou. Veja que interessante. Eu jogo o carro, ele não tem lance possível. Se ele jogar, eu troco e ganho. Se ele jogar, eu troco e ganho. Se ele sacrificar, eu já tomo. E se ele sacrificar cá, ó. É só fazer isso e jogar e ganhar na oposição. Então eu achei muito bonita essa coroação lá, ó. Tá? Mesmo ele ganhando na oposição, olha que interessante. A oposição aqui é dele, ó. Casa branca e casa branca, ó. Duas casas brancas. Ou casa branca aqui e casa branca aqui. Duas casas brancas, né? Quem joga não está com a oposição. Aí eu jogo. Veja, ele joga, né? Casa verde e casa verde, ó. Ele tá com a oposição. Eu jogo, ele joga. Só que aí eu tenho a troca, ó. E a troca inverte a oposição. Muito bonitinho. Um finalzinho, né? De duas peças. É por isso que eu escolhi essa. Mas todas as partidas foram interessantes, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.